Agora que os principais eventos juninos já aconteceram, eu quero fazer aqui uma lista, um novo Top Gun, destacando as cinco coisas que eu mais gostei de ver durante os eventos e as cinco coisas que eu acabei sentindo falta. A gente vai ter menções honrosas e tal, vai ser uma lista mais ou menos grande. E eu falo cinco coisas porque, assim, a maioria é jogo, claro, mas tem um ou outro fato que eu quis ver, ou faltou ver, que vai acabar aparecendo nesse ranking. Então fiquem de olho e vamos para a lista. Eu começo a lista das coisas que eu mais gostei de ver no evento com Plucky Squire, um pequeno jogo indie fofinho que roubou a cena do evento da Devolver. Ele parecia ser só um jogo bonitinho em que faz uma arte, parecendo que você está jogando num livro de contos de histórias, mas aí ele realmente se destacou e mostrou um banho de criatividade quando o game revelou que você sai do livro e pode andar com o bonequinho pelo cenário que seria do mundo real dentro do jogo. Você pode andar pela estante, pelos lugares, tudo em miniatura, aquele jeito bonitinho. Você pode entrar em estampas de outros objetos, de outras coisas. Enfim, parece um gameplay bem diferenciado, bem legal. Para contar uma história bacana, esse jogo chamou demais minha atenção. Adorei ver ele nos eventos juninos. Outro game que eu adorei ver durante as apresentações foi The Last Case of Benedict Fox. Vocês sabem que Metroidvania é um dos meus gêneros preferidos e está em alta. Temos visto bastante jogos dentro desse gênero, principalmente no segmento indie, então ver um game que ainda consegue trazer uma arte nova, um gameplay que parece diferenciado, e uma proposta realmente inovadora. Eu fiquei feliz demais. O game parece que vai oferecer também uma história profunda, ou não tão profunda, mas assim, um cuidado, um trabalho interessante com o enredo que eu estou louco para dar uma olhada. E para variar o estilo, vamos trazer um FPS para a lista dos jogos que eu adorei ver nos eventos juninos, que chamaram minha atenção, The Entropy Center. Esse jogo parece ser uma espécie de portal em que a Gladus está na sua arma. Seria o suficiente para eu querer jogar. Mas ele tem uma proposta em que a arma não faz portais, na verdade ela consegue fazer as coisas voltarem no tempo, e você vai usar isso de diferentes maneiras para resolver quebra-cabeças, para se esquivar de perigos e para avançar na jogatina. Enfim, um game extremamente criativo, parece ter um ótimo trabalho de vozes, com o enredo que me interessou, e eu estou doido para experimentar esse Entropy Center. Obrigado, Astra. Mais um para a lista dos jogos que eu adorei ver durante os eventos juninos é um que já apareceu no ano passado e roubou a cena, e voltando agora com tudo, Varvarion. Galera que acompanha o canal sabe que eu estou louco para ver esse jogo, eu tenho preocupações enormes para ver se esse jogo realmente vai existir, porque o cara está fazendo sozinho, e fica difícil de acreditar que um projeto tão ambicioso vai conseguir ser finalizado por uma pessoa, mas o que tem aparecido desse jogo eu tenho gostado de ver. Os gráficos são incríveis, realmente extremamente estilizado, muito bem feitas as animações, e ele parece ter um gameplay gostosinho. Eu vou continuar de olho nesse game, torcendo para que um dia ele vire realidade. Fechando a parte das coisas que eu mais gostei de ver no evento, eu coloco os portes para o PC. Colocar tudo junto no mesmo balaio, porque foi muito bom ver grandes games, jogos excelentes, ganhando suas versões para o computador para mais gente poder jogar. A gente teve o Homem-Aranha que chega logo em agosto, o Homem-Aranha mais o Morales vai chegar no fim do ano, o PC e o Xbox vão receber mais Personas, vai vir o Persona 3, o Persona 5 Royal que eu espero há muito tempo, enfim. O pessoal do PC não está mal servido, os eventos juninos trouxeram muitos games para a plataforma, e esses portes incríveis, impressionantes e muito importantes realmente são alguns dos grandes destaques no evento. É hora de trazer os dias de glória! Os eventos juninos podem não ter arrebentado a boca do balão e talvez 2022 não seja lembrado como um ano de eventos mais incríveis que a gente já viu, mas não foram nada mal e teve bastante jogo e bastante coisa que eu gostei. Além desses cinco destaques, eu quero fazer aqui uma menção honrosa para outros três jogos, que é o Flintlock, o The Last Faith e o Callisto Protocol. São jogos que parecem bacana e promissores e que eu gostei de ver as apresentações deles, ou seja, para conhecer o jogo ou para saber um pouco mais do jogo e passar a ficar um pouco mais hypado e um pouco mais de vontade de jogar. Começando então as coisas que eu senti falta no evento que eu gostaria de ter visto, quero começar com algum JRPG, qualquer JRPG, algum de maior relevância. A gente até apareceram alguns indies que parecem inspirados no gênero, que até tentam imitar o estilo artístico, mas eu queria ter visto algum JRPG de alguma das produtoras consagradas, mais relevante, seja da Koei Tecmo, da Nihon Falcon, seja da Exceed, ou claro, da própria Bandai Namco, algum JRPG para dar uma roubada na cena, diferente do Final Fantasy XVI, que já foi ótimo de ver, adorei, mas algum JRPG um pouco menor, diferenciado para ter mais opções aí pela frente. Agora um game que realmente fez falta nesses eventos para mim foi Replace It. Esse joguinho estilo cyberpunk, sidescrolling, plataforma, ação, parece cheio de estilo, cheio de criatividade. O game infelizmente foi adiado e a gente sabe que isso é parte do motivo que o jogo não pôde ser mostrado, ele até foi lembrado na Summer Game Fest, mas sem mostrar nada de novo, explicando aí os problemas de fazer um jogo indie em meio a uma pandemia, né, é normal esse tipo de adiamento, totalmente compreensível, não tô aqui reclamando, apenas chateado de não ter visto mais novidades de um jogo que eu tô louco pra experimentar. Agora, saindo do segmento indie e indo para o segmento de investimentos bilionários, outro jogo que eu senti falta foi Wolverine. A gente teve o anúncio, acho que no ano passado, de que tá sendo feito um jogo do Wolverine, totalmente dedicado a esse herói da Marvel, que finalmente tá tendo seu retorno merecidíssimo, os X-Men, enfim, estão em alta novamente e o Wolverine vai ganhar um jogo solo, que eu tô doido pra ver como vai ser qualquer informação extra, a gente só tem um teaser, só uma coisa dizendo que o jogo existe, não dá pra saber como que vai ser o estilo, qual que vai ser a pegada da história, qual que vai ser o foco da narrativa, nada. E eu queria ver qualquer informação desse estilo, qualquer novidade nesse sentido e acabou ficando de fora, infelizmente. Outra coisa que ficou de fora que eu tava bem a fim de ver é o 007, e aqui é uma dobradinha, na verdade. Faz tempo que tem rumores de que o 007 GoldenEye receberia um port pras gerações atuais, quem sabe até pro PC, e esses rumores e vazamentos têm circulado na internet faz tempo, mas até agora nada do game. A gente tava louco, assim, todo mundo com certeza que apareceu no evento do Xbox, não apareceu. E, muita gente talvez não lembre, mas a IO Interactive já anunciou que tá trabalhando num jogo do 007. A galera do Hitman tá fazendo um jogo do James Bond, eu tô muito a fim de ver o que vai ser isso. Qualquer um desses jogos teria sido muito bom de ver, de preferência os dois, e a gente não teve nenhum. E eu encerro a lista com uma ausência que eu já esperava, sinceramente não fiquei nada surpreso de não ter visto esse jogo, mas, mesmo assim, continuo decepcionado. Pragmata. Esse game da Capcom aí, cheio de futurismo, de Android, de sei lá, robô, não dá pra saber o que vai ser esse jogo, inclusive eu quero saber o que vai ser esse jogo, mas tá parecendo difícil, começa a ficar um pouco preocupante aquele tipo de adiamento seguido de silêncio que preocupa a gente do andamento do desenvolvimento desse game, se ele realmente tá indo bem, se não tá no inferno de desenvolvimento. Enfim, é um game que parecia ter muito potencial, que eu gostaria de ver bem mais dele, mas por enquanto ele segue nesse limbo aí, aparentemente junto com o Silk Song. E sim, eu lembro que o Silk Song apareceu no evento do Xbox, foi bem legal o anúncio que ele vai estar no Xbox Game Pass, mas é só um trailer extra, sem nada demais, sem nenhuma janela de lançamento, que nessa altura do campeonato é o que a gente mais precisava ver desse game. Bom, tá aí minha lista do que eu adorei de ver ao longo dos eventos juninos, e as coisas que eu senti falta que eu gostaria de ter visto em alguma das apresentações. Como sempre, eu convido vocês a participarem do conteúdo e falarem ali nos comentários o que vocês gostaram de ver, o que vocês gostariam de ter visto assim como eu, e quem é novo por aqui pode se inscrever, vir fazer parte da gangue e ajudar a gente a dominar o mundo. Obrigado e até o próximo conteúdo galera, valeu, falou!